É o fabricante do cello do piano e o artista que vai tocar esses instrumentos. Você já sabe como aquilo deveria soar. Na ausência disso, você vai ter que construir todo o seu universo sonoro a partir do nada. Você não precisa partir do nada toda vez. Você pode imitar, inclusive, um cello por meios sintéticos. Mas justamente o interesse dessa tecnologia digital é de você partir de zero e de construir o seu próprio espaço sonoro a partir do zero. Isso é um fator extremamente importante, cujas consequências também estamos aprendendo no início. Podemos chamar isso de estética da sonoridade, porque justamente ao invés do compositor, antigamente, historicamente, tendo que passar por uma codificação simbólica, ou seja, ele tinha que manipular determinados símbolos e imaginar que aquilo, uma vez transferido para o campo do sonoro, através dos instrumentos, iria render o que ele pensava. Agora, você não tem mais essa mediação, então você entra na própria composição com o sonoro. É um novo estético e um novo campo de atuação da arte musical. Então, eu vou encerrar aqui esse pequeno panorama. Não posso entrar muito mais em detalhes, porque não estamos em um ambiente especializado, mas, se vocês quiserem, a gente depois pode conversar mais. Obrigado. Obrigado, professor. Nós agora vamos ouvir a professora Nina Velasco e Cruz, que possui graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Tecnologia da Comunicação Estética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado também em Tecnologia da Comunicação Estética e também pela Universidade do Rio de Janeiro. A professora Nina é, atualmente, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. Suas pesquisas se centram nos seguintes temas, Arte e Tecnologia, Fotografia e Memória. Professora. Boa noite. Eu vou, então, tentar acompanhar por ali. Não sei se está dando para ler ali. Cultura da Memória e Arte Contemporânea seria o título da minha fala de hoje. Quando me foi proposta a participação aqui... Ué, peraí, só um segundo. Não, vou voltar. É que eu tinha inserido hoje um slide que não entrou. Enfim. O Fábio tinha me dito que eu participaria, então, dessa mesa temática com esse tema bastante amplo, como já foi dito, que foi o da cultura. Então, pensando um pouco sobre essa relação entre cultura e arte, se é que existe uma diferença entre uma coisa e outra, pensei de como, então, a gente poderia perceber em algumas obras de arte contemporâneas que tenham tecnologia ou não, se é que é possível fazer arte sem tecnologia, como já foi dito aqui, uma característica que está me interessando bastante na cultura contemporânea, que seria uma certa preocupação exacerbada com a questão da memória. Uma preocupação que reflete esse paradoxo que a gente vê hoje. Por um lado, então, a gente tem um pouco essa sensação de uma amnésia generalizada, por conta de uma aceleração do tempo e da velocidade que as coisas estão mudando. A gente fica sempre achando que não tem como acessar tanta informação e que a gente estaria vivendo uma cultura do presente, um acesso de presente, do instantâneo. E, por outro lado, por conta até mesmo disso, talvez, essa necessidade de produzir várias estratégias de lembrança desse passado recente que pode ser, inclusive, o passado de hoje, há uma hora atrás. Como aqui, por exemplo, nessa filmagem de internet, que eu não sei se vai ser depois possível ser acessada ou só instantânea. Vai ser, né? Então, quem depois não se lembrar do que eu falei aqui, pode chegar em casa e assistir novamente essa palestra toda. Então, ninguém precisa se preocupar, porque, por mais que a gente esteja falando muita coisa, a gente sempre tem como resgatar aquilo que está sendo dito, por exemplo. Aliás, eu não citei ali o Roysen e a Sarlo, são dois autores que estão trabalhando especificamente sobre essa questão. E eles que criaram, quer dizer, não exatamente criaram, mas estão disseminando esse termo, cultura da memória, para falar dessa característica contemporânea. Então, a gente pode identificar algumas razões para esse paradoxo. Para esses autores, isso estaria ligado a razões históricas. Uma delas seria o fenômeno do Holocausto e a queda do muro como dois marcos que geraram uma certa ausência de utopia possível para um futuro. Então, essa necessidade de a gente viver o presente. E, por outro lado, então, é uma forma de a gente ver o passado como esse referente, já que a gente não consegue prever um futuro melhor. Então, a gente tem, desde a década de 80, uma certa onda de revivals. A década de 70 foi a melhor de todas, a década de 50 foi a melhor de todas, a década de 30 foi a melhor de todas. Nunca é a nossa época. Hoje, talvez, a gente já possa até falar da década de 90 como algo que está longe. E aí, já ter, de repente, um resgate da década de 90. Então, existe essa onda de busca no passado de referentes históricos ou culturais ou estéticos como algo que está no lugar desse futuro utópico que foi a característica da modernidade, esse projeto de futuro, de evolução, inclusive na arte, muito fortemente. Todas as vanguardas artísticas tinham justamente esse projeto, essa utopia de estarem indo à frente ao seu tempo e mostrando, abrindo caminhos para um novo que necessariamente seria melhor. E também, uma das características da nossa contemporaneidade do momento de hoje que faz com que a gente tenha essa preocupação com a memória seria essa sensação de aceleração do tempo que, inclusive, já perpassou várias falas aqui hoje, quer dizer, a de Milton ontem e hoje, de que a gente não está conseguindo acompanhar essas evoluções e de que o tempo, essa supressão do tempo e do espaço por conta dessas tecnologias faria com que a gente tivesse uma necessidade de, de alguma maneira, tentar desacelerar, segurar esse processo. A gente pode, então, verificar dois níveis dessa cultura da memória. Um macro, que seria um nível social, que o Reusen acredita que tem a ver com uma globalização do holocausto com uma cifra para o século XX. O que seria isso? Ele acredita que o holocausto foi eleito pela cultura global, não só pela Alemanha, mas ele é um alemão, então, obviamente, o ponto de vista dele é eurocêntrico, tem que dizer. Mas que o holocausto foi como se fosse, assim, o momento-chave do século XX para o fim desse projeto moderno. É como sendo uma memória de tudo o que é ruim da modernidade. Assim, a modernidade, ela se concretiza ali naquele momento, e no seu pior, na sua pior faceta. Então, ele acredita que o holocausto foi eleito pelo mundo. De alguma maneira, a gente pode ver isso facilmente em referências culturais, que depois eu vou colocar, como esse super vilão. E, por outro lado, a Sarlo, que é uma argentina, portanto, vai estar falando de uma situação muito mais próxima à nossa, vai falar também desse resgate das histórias das ditaduras militares na América Latina, principalmente com apelo a essa experiência subjetiva. O livro dela sobre esse tema se chama Tempo Passado, a Guinada Subjetiva, em que ela vai falar de que nesses países que sofreram a ditadura militar na década de 60, 70, A partir da década de 80,